A Virgin Galactic está mais próxima de começar a operar voos turísticos suborbitais. A empresa levou a VSS Unity para o Spaceport America, um espaço-porto no Novo México que será sua base de operações comerciais. A espaçonave foi transportada a bordo de sua nave-mãe, a VMS Eve. Com a mudança, a Virgin Galactic entra na fase final do programa de testes da VSS Unity. Durante o próximo estágio serão realizados voos cativos, em que a espaçonave fica acoplada à VMS Eve, e testes com a VSS Unity planando até o solo. Depois serão feitos testes propulsados, ou seja, com o foguete acionado, para comprovar que a VSS Unity está pronta para operação comercial. A espaçonave decolará a bordo da nave-mãe e será solta a uma altitude de 14 quilômetros. Depois disso, o foguete é acionado para levá-la a uma altitude de 100 quilômetros, onde fica a fronteira do espaço. Antes de retornar à Terra, os passageiros experimentarão alguns momentos de gravidade zero. A passagem custará 250 mil dólares, e isso inclui o traje e o calçado feitos sob medida. A passagem custará a Terra, 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 Obrigado.